Música Ai, então Ora viva, muito boa tarde Olá pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Porque comigo está tudo ótimo Então Energias positivas Energias positivas Estão a assistir o vídeo? Tem que estar com a energia Isto mesmo Então, como é que vocês estão? Eu estou muito bem, hoje é quarta-feira Dia 24 de abril, este vídeo vai sair Já, não sei quando, já vou editar O que é que eu quis falar? Hoje eu estou a me achar bonita O que é que vocês acham? Enfim, guys Eu cheguei da escola há pouco tempo São duas, são 14 E Guys, tive que parar o vídeo Por quê? Porque eu comprei agora o espaço no iCloud Eu tenho espaço Tenho 50, acho que é giga Sei lá como é que se fala O que é que acontece? Basta eu tirar uma foto Que vai logo, se eu estiver Entrando ligada, para o iCloud E eu corto o meu iCloud No PC, não sei o que E O que acontece? Às vezes Às vezes Que eu faço Tenho fotos desnecessárias Que eu faço um print Que eu tiro uma foto Que eu faço qualquer coisa dessa Então, eu pego E tipo Tem Tipo, a minha casa Estão a fazer obras E os textos estão a fazer obras Estão na minha frente E agora estou muito tímida Mas tipo Vou ficar assim, guys Estou mesmo tímida, hoje E pronto Então estou mesmo tímida agora Calma que eu vou sair daqui Porque Enfim Já posso falar Já Então Hoje é quarta-feira Dia 24 de abril Já falei E Eu Aqui em Portugal É feriado Amanhã 25 de abril Porque Vai fazer 50 anos Que aconteceu a revolução De cravos Não é escravos Que eu percebia É escravos É cravos E eu meti base Por isso Está uma diferença Olhem A diferença dos tons Olhem Meti base Novamente a base Da minha mãe Que eu ainda não tenho Eu vou fazer um vídeo Um dia Comprando e abrindo As minhas makes Porque eu tenho que comprar A maquiagem Do meu tanto pelo Mas essa também Não fica muito mal Passo no pescoço Para dar aquele Tcham E Gente Como eu estava a dizer E aconteceu a revolução De escravos Porque aqui Existia a ditadura E não sei o que E E depois da revolução De cravos Já não Passou Já Depois parou De ter A ditadura Porque Mulher Tinha muita coisa Que mulher Não podia Não sei o que E por aí Vocês sabem Que a ditadura Não sabem Foto E tal Porque eu não sei explicar Só tenho noções Por outra Então Amanhã é friado Por causa disso Hoje foi dia do agrupamento Da minha escola Teve festa A minha escola fez anos Tipo Não é bem a escola É o agrupamento Agrupamento Acho que é conjunto De escolas Que fazem parte Da minha escola Enfim Então teve o bolo Cantaram parabéns Para a escola Eu só comi o bolo Na hora da saída Porque eu nunca Não vi o bolo Mas o ano passado Também teve essa festa Se eu puder Eu vou meter aqui Takes do ano passado Quando houve essa festa E é sobre Mas é pessoal Amanhã é friado E hoje não tive aulas Basicamente E Então estou feliz Hoje eu tinha que treinar Mas eu vou mostrar O solo Calma Vai chegar o verão Minha casa Olha Já está toda assim A serra modelada Aqui estava boa e mal Não sei se vocês lembram Já foi pintado Os portões foram Pintados Olha Não está a parceira A matrícula Olha Esse é um risco Top E aí Então olhem o sol Está no sol E aí Então está muito sol Não sei Porque eu normalmente Faço treinos em casa Como vocês sabem Mas Eu gosto de aquecer correndo Eu faço 30 voltas Aí fora Mas está sol demais Mas pronto Bora Se vocês gostarem do vlog Deixem o like Se inscrevam aqui no canal Siga as minhas redes Se inscrevam aqui em cima E bora lá Esta É a sobremesa Pessoal É tipo massa Estão a ver Tipo massa Com leite moço Tipo arroz doce Mas sem arroz Com massa Nunca provei Vou provar Olha Está tudo puxadinho Vou provar com vocês Por outra Dizem Quem gosta de comer isso Eu nunca comi na minha vida Podem me julgar Mas eu nunca provei Catato Acho que esqueci o nome Nunca provei Porque eu tenho aquilo De que é bicho Sim, sabe Não vou comer bicho É isso Agora eu vou comer Estou fora de falar Estou fora de falar Vou pegar um pratinho E vou comer Uma comidinha boa 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 Esta é a minha comida Eita É a minha comida Isto aqui E vou comer Eu estou no propósito De só beber água Mas eu acho que Esse é o meu vídeo Para eu estar a explicar Sobre isso Por isso Me vem só beber água Aí um dia Ou outro vídeo Eu explico do meu propósito Tirei a maquiagem Agora Porque Eu vou descansar E eu tenho medo Que Sujar Assim também Vou dormir à tarde Mas Eu também calmo Hoje E eu vou dormir Vim aqui à casa de banho Para mostrar para vocês Porque eu já estava deitada Para ser honesta É sobre isso Estou com uma Pela horrível Mas Já lavei E eu vou dormir um bocado E é isso Porque Eu queria gravar na cama Mas está assim Desapareci Então É tipo isso É isso pessoal Depois eu estou para falar com vocês Alguma coisa Eu vou dormir Às 14 e tal E depois falo com vocês Já agora Eu acho que eu já não mostrei o meu outfit Este é o meu outfit Estas são as calças E estes são os meus pés Eu sei que não parece Minha mãe Estou muito sono Esqueci Guys Eu já acordei Eu estou assim Na varanda E guys Olhem Aqui é aquela Porta fora E Aqui não tinha Azulejo Já vou lá para baixo Mostrar mais por perto Maria Que é para vocês terem Uma visão Uma visão mais ampla E Sabe quanto é que tudo toca agora Meu Deus Acordei São 16 Não pulei da cama E vim para aqui Pulei da cama Fui fazer um café Que depois que eu não chegar para casa Eu vou tomar Não sei Assim A minha vida nesse momento Está a depender do café Eu não sei Então eu acabei de acordar Estou com uma cara horrível E sem maquiagem Assim Eu não dependo de maquiagem Mas deve estar boas Por assim Mas Como eu estava a dizer Eu acordei E Fui fazer um café E eu estou aqui a ver Se este café Vai servir de Pre-treino Tipo Para me dar energia Vocês não sabem Mas eu esperei tanto tempo Para poder andar Isso aqui é aquele pizinho Do meu irmão Mas eu já mostrei Mas Não sabem quanto tempo Eu esperei Para andar assim De Sem meias Sem nada Olhem E mudei a minha opinião Ontem eu tive bastante tonturas E que eu não sei Por causa dessas tonturas Eu não queria treinar Mas Eu vou treinar sim Entre gatos São muito Assustadores Nossa Nossa Olha Ele vai te olhar Até tu chegar no teu destino Olhem para isso E são bem gordinhos Guys São 18 E não sei Como é que está a luz aqui Calma Calma Estou com uma tia preta Uns calções E aí pessoal E agora Vou colocar Ai Estes tênis Não Estas sapatilhas Sapatilhas E não sei se eu vou colocar Esse casaco Não sei Porque eu não vou correr Hoje É a primeira vez que eu treino Sem correr Porque está muito Muito sol Mas é Bora Ah E vou colocar Toca Porque Não consigo fazer os exercícios Como deve ser Então 1 2 13 Já estou Gente Olha E Bora Pessoal Agora estou aqui A A meter no youtube Afinal não são 18 São 17 e 48 Ih Já Então É cedo Ligeiramente cedo A moça utiliza um peso Mas eu não tenho esse peso aqui Então o que é que eu vou usar Quer dizer Eu tenho pesos Aqui em casa Eu depois vou vos mostrar Mas Eu vou usar esse peso aqui Olhem Tempo É Estas no taking Tempo Acredito que isso Tendendo que simendo Não tem nada Está me danfs Pausa, vai beber água Pausa, vai beber água Guys, olhem os baby hairs Como é que ficaram? Olha, ficaram a mesma coisa Enfim Depois vão falar Que não treinam Olha, só não sei Mas o meu bracinho ainda não tá lá Mas guys, quando tiver Isso é top Agora eu vou lavar meu rosto Vou fazer Skincare Mas assim, eu estou a pensar em trocar os produtos de skincare Por isso Nem vai ser uma skincare a sério E vou tomar banho Digamos que eu tô num processo De desintoxicação Na minha pele Porque eu vou começar um tratamento E é isso pessoal Um tratamento sério Assim Top A lição desse vídeo Que ainda não terminou Calma Mas a lição desse vídeo É Parem de procrastinar Parem de procrastinar Porque eu não queria treinar hoje Mas vocês viram Dormi Dormindo Ganhar energia Ganhar disposição E bora 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 Treinei Bebi bastante água Já bebi o vídeo inteiro Tô um frasco inteiro Ou um bidão Sei lá E tô no segundo Olha Vamos Vamos beber água Vamos treinar Isso Banho Tomado Guys Ai Mano Eu algei Calma Pior é que eu não sei onde Mas pronto Tomei banho Tô aqui de pijama E Bora A pior parte de treinar É descer e subir escadas Juro Ai Então 18h42 E agora eu estou aqui Olhem A tomar um Ai Cafezinho Mas com água O que eu falei Chafé É isso Chafé Porque é tipo Mais água É como chá Percebem Não sei explicar Mas é de café Estou a amar Mano Com café Com cevada Tudo vai Amo Amo Olhem aqui Eu E bolacha E depois eu vou beber água Porque sempre que eu bebo coisas quentes Eu gosto de água É isso Enquanto como Vou pensar no vídeo que eu quero gravar Não sei se vou gravar hoje Ou se vou gravar amanhã Porque estou com planos de Hoje Terminar um TPC Que eu tenho que fazer E amanhã Aproveito o dia Para gravar Editar E ficar de boa Acho que vou fazer isso Mas pronto Top mano Top 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 Muito bom É isso Agora Depois de comer Estou aqui Aqui é o que acontece Tudo o que vocês veem No back Aqui é o backstage Acho que é assim que se fala Não sei Esta coisa branca Que está aqui É Maior É o cenário que eu faço agora Os vídeos Tal Encosto isso por aqui Eu faço aqui uma cena Vou fazer isso amanhã E aí fica Os meus Produtos Da minha loja Da carapinhadura Tudo muito bem conservado Tudo muito bem guardado Então quando eu tenho uma encomenda Eu venho para aqui Filmo E depois deixo no TikTok Da minha loja Que vou deixar aqui Tudo aparecer para vocês Então quem estiver interessado Em fazer um pedido Uma encomenda Em querer cuidar do seu cabelo Esteja à vontade Pode confiar em nós Porque nós Realmente entregamos Aquilo que Prometemos Matemática Analítica Vai-me acabar a vida Vai-me acabar a Olha Mas enfim Agora vou estudar Acho que eu já posso Tirar essa toca É um tipo Para tomar banho Enfim Já vou tirar a toca E é sobre isso Olhem os vídeos Que eu vejo Só para verem A Vossa For You Um vídeo que meu irmão fez Meu irmão faz vídeos No Insta A Vossa For You Diz muito do que vocês assistem Diz muito daquilo Que vocês são Daquilo Que vocês são não Que vocês Aparentam ser Não sei utilizar A expressão ser A minha For You Esta é a conta Que eu uso Do Google Sempre Tem um vídeo Do Tiago Do Tiago Brunetti Que estava a falar Três conselhos De Salomão Temos aqui Música Joel J Volto aqui É o Joel J E esse vídeo É muito sobre o que eu falei hoje Chega do procrastinação E é muito bom Mano assiste Também é muito bom Realmente fala de coisas Top Não posso reproduzir Porque vai vir direitos Do autor Porque o vídeo é dele Enfim É sobre isso pessoal Agora vou estudar São 20 Eu juro para vocês Já vi vídeo aula Já fiz tudo Matemática é algo Que olhar Tudo psique Eu estou a fazer um trabalho Na escola São 21 horas Guys Eu ainda não levantei Já está me doendo tudo Mas já Só olhem Estou aqui Em filosofia A professora nos deu Várias oportunidades De escolher uma religião Para falar E adivinha Que é o que eu escolhi Cristianismo Porque eu sou cristão E às vezes É bem estranho Porque tu tens explicado O zero Porque a maior parte Dos meus colegas Quer dizer Uns não acreditam Em Deus Não acreditam Nada disso Prontos Eu cresci Com uma coisa Na cabeça Eu nunca vou discutir Nunca vou discutir Religião Política Desporto Eu sou daquelas Que quando ganha A minha equipa E do meu amigo Não E me manda Mensagem assim Eu fico tipo Ok Está tudo bem Sabem Ou quando a minha equipa Perde Eu fico ok Está tudo bem Porque eu não quero Começar uma discussão Disso Eu acho isso Muito desnecessário Porque Religião Falar de Deus Não se discute Conversa-se Aprende-se Ok Então Eu não vou estar Olha Não fica mais católico Vira cristão Não fica mais não sei o que Vira não sei o que Eu não vou fazer isso Está bem Cada um cada qual É nesse sentido Então Eu tenho que explicar Do zero É o cristianismo Eu escolhi cristianismo Teve colegas Que fizeram juda Judismo Sei lá como é que se fala E Eu tenho que explicar do zero Eu estou aqui Olha A fazer um testão Porque tem que ter três folhas E Estão numa parte Bem Estranha Que é tipo O porquê Da escolha Porquê que eu sou cristiana Quer dizer Nem todo mundo Tipo Os que vão falar de judaico Não sei o que Não são dos judiais Sei lá Essas religiões Não são Dessa religião Mas tem que falar Como se fossem Então Mas eu sou Graças a Deus Por isso é que eu escolhi rápido Para ser Para ser A religião que eu sou E ser mais fácil de falar De apresentar E tipo Eu tenho que explicar do zero E estou numa parte Que é Explicar a razão Da minha escolha E a minha razão Eu meti assim É tradição familiar Porque Por causa da herança familiar Porque eu Quando nasci As minhas famílias A minha família toda Já era cristã E E que hoje em dia Eu não mudaria Tipo Por nada Eu amo ser cristã Cada um cada qual Entendeu Eu já estudei Numa escola católica Eu já aprendi O pai nosso A ave maria Já aprendi isso tudo Mas Mas Só na escola mesmo Eu já tive terço Já tive essas coisas Mas já Acabei de estudar Terminei Olha Fica um ambiente assim Bem escurinho Bem top Acabei de estudar De fazer trabalho Não acabei o trabalho completo Mas fiz uma boa parte E nem é para entregar agora Acho que é para Meiais de maio Ou finais de maio Mas eu gosto Boa de despachar as coisas Odeio ficar Pressionada Não gosto Não gosto Gosto de fazer as coisas devagar Pegar ideias Eu fiquei numa parte Que eu preciso de uma ajuda Então como eu tenho Tias Cristãs Pastores E tal Então eu vou Falar com elas Enfim É isso Acho que está muito escuro Assim Pronto Acho que assim está melhor Mas supostamente Essa luz tinha que estar aqui Para dar apoio Pronto São 21 E 22 E agora Vou subir Mas não sei É isso Talvez vou editar esse vídeo Vou começar a editar esse vídeo E depois filme a jantar Aí para a cama Não sei se vou assistir um filmezinho Porque acho que eu preciso Descansar a minha mente E é isso Espero muito que Vocês estejam a gostar do vlog Ah e vamos ver se vou provar catato E se vou comer isto Bora, bora Olha a confusão que ficou Tipo é É bolinhos Donuts É donuts É máquina gráfica É estojo É tocadocetim lá atrás É bolsa Que eu levei o espaço Porque eu não levei mochila É mesmo Muita confusão Esqueçam Mas cheguei agora a cozinha E vou lavar a louça E é isso São quase 22 já Eu até queria continuar esse vlog Mas Teve uma seguidora Que manda uma mensagem assim Já não aguento mais Vídeo no canal Eu tenho os vídeos assim Planejados e tal Mas vou deixar estes vídeos Para maio Então Este vídeo eu vou já editar Vai sair amanhã Se Deus quiser E é sobre isso Espero muito que vocês gostem Quer dizer Vou jantar E pronto É sobre isso Espero muito que vocês gostaram Se vocês gostaram Deixem aqui deixando o like Subscrevendo aqui no canal Seguindo as minhas coisas Estão aparecendo aqui em cima Nesse caso O meu Instagram O meu TikTok Bora lá Vamos fazer dessa família Que cheira Eu confio Acredito em vocês E em nós E é sobre isso Um beijo da Amanda Cuidem-se Amem-se E é isso Um super beijo Tchau 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 Tchau